A economia brasileira cresceu em 2010 7,5% em comparação... Dizem que brasileiro tem memória curta. Eu não. Se a vida era melhor, pô... Você tá de sacanagem comigo, né? Foi a maior expansão desde 1986. Eu tinha emprego, eu tinha carro, eu tinha dignidade. No fim de semana era sempre o churrasquinho. Não era só eu, não. Não dá pra ver que as pessoas eram mais felizes. Dizer que era perfeito, pô... É demais. Mas que era melhor, isso é. Eu me lembro... Quando começou a mudar, pô... Pra pior. Então, mas isso daqui é real, não é? Aqui, ó. Mentira pra caralho no zap, na televisão, nas redes sociais. E a gente assistindo que nem novelas. Pela memória do coronel Carlos Alberto Benete Ustra, o pavor... Pobre, impeachment... Sei lá como que fala essa p***. Lula é o primeiro ex-presidente da república preso por crime... A gente deveria ter saído pra rua. P***, o que tava ruim... P***, agora ficou pior. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da república. E mais um ataque à cultura, o ministro da economia, Paulo Guedes... Sem emprego nem dinheiro pra comprar o botijão de gás... Ele disse que ia entrar pra fazer a diferença. Fez... Tá pior. O país sem rumo na pandemia. Desemprego, velho. Gás, gasolina. Tudo a preço de ouro. Tá tudo caro. A culpa é de quem? Faz a rima aí. Mas ele chegou a 600 mil patrocentos e noventa e três... P***, desistir não é a nossa. Mas tá f***. É aquela coisa, velho. Vida que segue. Pica aqui e outra ali. O sol nasce, o sol morre. Em meio a essa terra arrasada, destruída, a verdade começa a aparecer. Boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Edson Fachin, anula as condenações de Lula na Lava Jato. E o ex-presidente recupera os direitos políticos e se torna elegido. Lula livre! E a gente fica como? Cheio de esperança. Eu já escutei os sinais. Será que ele vem de novo? Ele voltou. Não vamos desistir desse país. A partir de agora, se prepare. Porque nós vamos começar a percorrer esse país. E nós queremos muita gente na rua. Nós vamos vencer essa disputa pela democracia distribuindo sorriso, distribuindo carinho, distribuindo amor, distribuindo paz e criando harmonia. No fundo do coração, um beijo para todos vocês. Você não tem noção. Quando a gente chega nas casas das pessoas, como as pessoas estão depressivas, viu? Como as pessoas estão assim, sabe? Desacreditada. Completamente desacreditada. E muita gente falando que está doida que o Lula volte. Está doida que o Lula volte. Porque não estão conseguindo mais sobreviver. Sobrevive, né? Sobrevive a pulso. Então, as coisas estão difíceis, muito difíceis. A farinha que o pessoal comer, farinha está cara, arroz está caro, óleo está pelo olho da cara, café. Quer dizer, é isso que as pessoas relatam quando a gente vai fazer visita. Então, a gente vai fazer visita, óleo está caro, óleo está caro.